Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que venha começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre os livros que eu estou usando nesse semestre de medicina veterinária. E é muito importante ressaltar que mesmo se vocês encontrarem quem está fazendo medicina veterinária na internet, que assim, quem não tiver condição, porque o curso de medicina é muito caro, realmente, medicina veterinária, e você encontra cebos que você encontra mais econômicos ainda, de livros de cento e poucas, você encontra até por 30 reais. Começando primeiro esse daqui, que é tratado de fisiologia veterinária, que é o autor, que é o James Gunning, que é ele que fala. E é um livro que vai usar bastante nesse semestre, terceiro semestre, que assim, eu estou lendo bastante, principalmente fisiologia não é uma matéria fácil. Para quem gosta, assim, beleza, você vai, que vai, mas para mim é novo e estou aprendendo a gostar também. E também tem outro também que é imunologia, que eu tenho aula, imunologia veterinária, que é esse daqui, que é do, a oitava edição. Esse aqui eu peguei, inclusive, na, os dois livros eu peguei na faculdade. Não comprei ainda, mas eu vou até uma cebo comprar. Estou pesquisando pela internet, inclusive tem até aquele cebo virtual, até mesmo na internet você procura, alguns lugares mais próximos de São Paulo tem bastante cebo. E é bem bacana esse livro aqui. Também, que eu estou usando bastante. Assim, essas são as matérias mais que eu estou usando bastante, porque esse semestre, como eu falei no vídeo anterior, eu tenho algumas matérias. Eu não estou fazendo toda a grade. Mas, é, é muito bom você pegando os livros, se você tiver dificuldade, você acessando, porque vai te ajudar muito, mas muito mesmo. E vai te, e esses livros vão estar te ajudando muito, sabe? E, inclusive, eu tenho os slides também, que a professora passa. E é isso, gente. E bons estudos para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de se inscrever, dar o seu joinha aqui. Super mega beijo para vocês. Fiquem todos com Deus.